Para mim, as guerras representam a falência da humanidade. Quando governos recorrem a armas para impor pontos de vista ou obter ganhos às custas de incontáveis vidas humanas e enorme destruição, algo dramaticamente deu errado partindo para a força. A tecnologia vem abrindo novos caminhos para a guerra em que as armas dividem seu protagonismo com o mundo digital. Talvez cheguemos a um cenário em que se vença um conflito sem que nenhum tiro seja disparado, o que não quer dizer que não mais existirão prejuízos e sofrimento. Ainda não estamos lá, mas a brutal invasão russa na Ucrânia fez dos dois anos desse teatro de guerra um campo de testes tecnológicos de drones, novos materiais e inteligência artificial para fins militares, que estão transformando o conceito de guerra. Ela sempre esteve associada à ciência para o desenvolvimento de melhores estratégias e armamentos. Grandes avanços para a humanidade também se derivaram nisso, como a penicilina e até os fornos de micro-ondas. Agora a Ucrânia vivencia uma guerra de algoritmo, de inteligência artificial, satélites. O desconhecido se torna claro, previsível e muitas vezes evitável. Por outro lado, tropas e civis se tornam mais vulneráveis. Generais criam assim suas estratégias com o apoio de algoritmos preditivos e de armas que cumprem as suas missões sozinhas. Mas então por que o conflito da Ucrânia chegou a um impasse sem conclusão aparente? Por que as cidades seguem sendo destruídas e as pessoas continuam sendo mortas? Como você pode ver, nesse videogame, ninguém tem vida extra. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, desconei em vídeo e em podcast. A resposta passa, em parte, por essas novas tecnologias serem relativamente portáteis, baratas e disponíveis para ambos os lados do conflito. Em janeiro, dois comandantes veteranos, o general Yuri Balulievsky, que é ex-chefe do Estado-Maior Russo, e o general Valery Zaluchny, que é chefe de Estado-Maior Ucraniano, fizeram publicações em que abordam a digitalização da guerra, respectivamente na publicação russa Arm Standard e no site do Ministério de Defesa da Ucrânia. As tropas de ambos os países estão aprendendo as mesmas lições. Entre elas está que a tecnologia favorece mais a defesa. A exceção são os drones, veículos aéreos e aquáticos não tripulados, que conseguem causar danos aos inimigos de uma maneira barata, eficiente, e preservando tropas, que estão, aliás, muito cansadas às vezes, enquanto tanques, aviões e navios têm sido mais facilmente interceptados. E eles, os drones, são as estrelas desse conflito. Não se trata dos sofisticados drones militares americanos, não. Os veículos usados no conflito da Ucrânia são baratos, às vezes equipamentos de mercado, que podem ser adquiridos em grande quantidade. E eles são modificados para carregar explosivos, e para tentarem ser menos suscetíveis a sistemas do inimigo que embaralham as frequências que eles usam, fazendo com que os pilotos percam o seu controle. E nessas contramedidas digitais, a Rússia vem levando vantagem com a sua massiva máquina de guerra. Mas uma nova geração de drones tenta resolver esse problema. Graças à inteligência artificial, eles são capazes de cumprir a sua missão, mesmo que o seu piloto remoto perca o contato com eles. Nesse caso, o sistema no próprio veículo, no próprio drone, assume o controle e faz tudo o que achar necessário para atingir o seu alvo, mesmo que esse alvo se mova. Nem sempre dá certo. Em uma simulação no ano passado, um drone inteligente atacou o seu próprio centro de comando depois de receber dele um comando para cancelar a missão. E o robô entender que essa ordem atrapalhava o objetivo de destruir o inimigo, e por isso atacou a própria base. Felizmente, era apenas uma simulação. Às vezes, soluções simples podem ser mais eficientes. As armas antigas sem inteligência ou guiadas por GPS ganham uma sobrevida com o apoio da tecnologia que indica com precisão onde os disparos devem acontecer. Os ucranianos também têm usado celulares, celulares comuns espalhados pelo território para captar o zunido típico dos drones, e, dessa forma, eles identificam a sua aproximação melhor até que caros sistemas de radar, que às vezes não pegam os drones. Os smartphones nas mãos dos soldados tornaram-se, por outro lado, uma perigosa ameaça para sua segurança. A Ucrânia infligiu pesadas baixas aos russos ao atacar locais em que identificaram grande concentração de sinais de celulares, Wi-Fi ou Bluetooth. E eram justamente os soldados. Bom, mas a guerra do futuro tem outras formas igualmente ligadas ao avanço da tecnologia. Ela pode viabilizar confrontos que acontecerão sem, como eu estava dizendo antes, sem disparos, sem tiros e uso de tropas militares. Mas, ainda assim, vão criar prejuízos e grandes prejuízos ao inimigo. Além dos já citados drones, mais fáceis de compreender e de implantar, forças armadas de diversos países investem no desenvolvimento de ataques cibernéticos capazes de inutilizar digitalmente a infraestrutura de inimigos. Em um mundo cada vez mais digital, isso pode colocar para uma nação de joelhos em curtíssimo tempo. Os militares estão atentos a isso, obviamente, e tratam de proteger os seus equipamentos. Mas atacar sistemas civis, que são muito mais vulneráveis, podem trazer resultados catastróficos. A inteligência artificial, especialmente modelos de linguagem amplos, como o chat GPT, está sendo usada para identificar fragilidades em inimigos, analisar fotos de satélite e até decifrar as suas mensagens cifradas, o que pode conceder uma vantagem tática incrível. Isso teve, aliás, um papel decisivo na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, quando uma equipe de matemáticos britânicos, liderada pelo Alan Turing, construiu um rudimentar computador mecânico que era capaz de decifrar a máquina Enigma, que era usada pelos nazistas para suas transmissões militares codificadas. Bom, rompendo a tradição de se manterem afastadas de desenvolvimentos militares, algumas big techs e startups americanas, como a Microsoft, Amazon, Web Services, a OpenAI, a Scale AI, têm trabalhado com os militares do país para que a sua tecnologia seja usada com esse fim. O Google também fazia isso, mas encerrou sua colaboração com o Pentágono em 2019 após protestos dos seus próprios funcionários. A mistura de IA com armamentos desperta medo em muita gente, alguns oriundos inclusive da ficção científica, como nos filmes do Exterminador do Futuro. Bom, espero que não cheguemos àquilo, mas uma guerra cibernética pode envolver a contaminação de bases de dados dessas plataformas no inimigo para que elas tomem decisões erradas e potencialmente devastadoras. O militar prussiano Karl von Klausiewicz, especialista em estratégias militares, escreveu em sua obra Sobre a Guerra, que é de 1832, que abre aspas, a guerra é a continuação da política por outros meios, fecha aspas, e segundo ele, trata-se de um, abre aspas de novo, um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade, fecha aspas. E para isso, ao longo da história, o ser humano usou porretes, arco e flecha, rifles, canhões e bombas, armas químicas, armas biológicas, dispositivos nucleares. A tecnologia da vez vem do mundo digital. Mas qualquer que seja o meio, a guerra continua sendo o que é, conduzida por homens que desprezam qualquer vida que não seja a sua própria para atingir objetivos, na maioria das vezes, no mínimo, questionáveis. É isso aí, meus amigos. Bom, felizmente, não estamos em guerra por aqui, mas a inteligência artificial também pode ser usada como uma incrível aliada no nosso cotidiano. Você sabe como fazer isso? De uma maneira eficiente, de uma maneira ética, para melhorar seus negócios ou a sua carreira? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho